FDI, poste as mãos! Está tudo bem? Ah, sou do meio nervoso. Nossa, você está tão bonito. Não quero estragar tudo, sabe? Você vem se preparando para essa reunião há seis meses. Vai estar tudo certo. Uma perguntinha. Quem o papai ama? Eu! Eu! Exatamente, agora o papai vai ganhar din-din. E é cá. Senhor Sawyer, sua família está aproveitando a estadia. Ah sim, estão chocados por nos dar um andar inteiro. Depois de avaliar a segurança, o que acham do prédio? Com todo respeito, ele é só um guarda famoso. Por favor. O Burrow é o prédio mais alto e moderno do mundo. Vocês criaram uma cidade vertical. E com isso, vocês reuniram aqui todos os desafios de segurança que eu consigo imaginar. Achamos que o André os tivesse vazio? Eu também. Certo. Além de reunir todos eles, vocês prenderam eles no prédio de 240 anos. Ninguém sabe o que pode acontecer se alguma coisa derrata. Mas eu sou só um guarda de segurança famoso. Não sei de nada, não é mesmo? O que está acontecendo? O 96º está pegando fogo. Vamos ficar bem, eu prometo pra você. Não, 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 não! Papai! Me diga, você ama muito a sua família. Quando a gente sair daqui, ele tem que me dizer a verdade. Existe uma razão para ter escolhido este prédio. Minha família é a única coisa que me importa agora. Minha Maria. Minha família ou murderam S. Você vai até me ficar meio de bariredo, wsp pra costas toda esteja. Obrigado.